O fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, não sei o que tem Muito lugar a dizer, onde foi que eu terei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi da meu coração Com toda a força pra essa luta me fazer feliz E me sinto no fim, viver como o raiz de uma flor de mim E foi assim que eu fiz, uma loucura noelha Por que eu terei, como na beleza fria de Maria E Deus é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, não sei o que tem Tudo lugar a dizer, onde foi que eu terei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi da meu coração Com toda a força pra essa força me fazer feliz De um jovem que amei, que amei, que amei De uma flor de rio, que amei lá se encontrou Eu só foi uma moeira, moi é O Senhor morreu, o Senhor morreu, o Senhor morreu O Senhor morreu, o Senhor morreu